Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado no canal, galera Dessa vez a gente vai gravar um carro vlog pesadão Tô sem boné, mano, esqueci o boné Viemos resolver um negócio e vamos voltar gravando, tá ligado? Compramos essa camisa aqui, ó Da Volkswagen AP Volkswagen Turbo, tá ligado? Não sei se dá pra ver direito aí, ó Mas a camisa é top, mano A camisa é top, tá ligado? E vamos continuar nesse vídeo, vamos fazer aquele carro vlog pesado Vamos pegar um pouquinho do trânsito de Bauru E vamos se inscrever no canal, vamos ativando o sininho aí, compartilhando pra geral E tamo rumo a 9 mil inscritos, mano Eu acho que a gente vai bater 9 mil inscritos rápido E vamos pra esse vídeo top Espero que vocês curtam Vamos nessa e vamos gravar aquele carro vlog de polo, mano Polo sedã, tamo de polo sedã Vamos estralar, vamos estralar no like, mano E vamos nessa, tamo junto Então vamos nessa, mano Vamos saindo aqui, vamos colocar o cintinho Tamo aqui numa vila meio riquinha aqui, mano Porto riquinha, tá ligado? Tamo aqui numa vilinha top, mano Perto da faculdade USP Aqui em Bauru, pra quem não sabe a gente é de Bauru, tá ligado? E vamos desse jeito Tamo de polinho sedã Polo tá monstro E vamos saindo aqui, mano Olhar direitinho aqui A avenida, né, mano Porque aqui o movimento de carro é bruto, velho O negócio é bruto Vamos ligar o milha Xenonzinho verde E vamos nessa, mano Espero que vocês curtam aí Esse carrinho vlog pesado Baixar os vidros aqui Que o negócio tá quente, mano Tá quente demais Você é louco, velho Pegar a unha ali de cima E galera, já vamos se inscrevendo no canal Vamos ativando o sininho Compartilhando pra geral Tamo rumo a 9 mil inscritos, mano 9 mil inscritos no canal Se tiver alguém querendo patrocinar aí Alguma loja que assiste a gente Querendo patrocinar Os links e e-mail Tá tudo aí na descrição Tá ligado? Chama lá Segue nós no Instagram Instagram tá Gassantustube lá Segue lá Chama no chat Ou entra na nossa página Lá no Facebook também Gassantustube Pra vocês também Curtem lá, mano Pra quem não curtiu ainda Curtem a página Segue nós no Instagram lá Que eu posto tudo de novidade lá Tá ligado, galera? Então bora pra esse rolê Tamo aqui na Vitória Região, mano Aqui é uma praça bastante famosa Aqui de Bauru Ela fica bem no centrão Tá ligado? É uma praça grande pra caramba Aqui eu venho às vezes assim Na hora de janta do trampo Pra relaxar a cabeça Tá ligado, né? Comprar não compra não, né? Mas é caro, velho É caro Você colocar aro assim Em carro assim, mano O negócio é brabo, tio Tá ligado? Ó os caras tudo olhando Os moleque caras tudo olhando Vai lá, mãe Ó o carro vlog Ó o youtuber Eu espero que vocês curtam aí Espero que esses vídeos estejam Trazendo muita coisa aí Muito conteúdo aí pra vocês aí Tamo de polo Pra quem não sabe A gente conquistou o polo Sedão, 1.6 O carro é monstro Eu tô curtindo pra caramba, hein, mano Tô curtindo pra caramba Eu acho que não tem nada Que eu não curti no carro Tudo eu curti, mano Tudo eu gostei pra caramba Não tenho o que falar, tá ligado? Espero que os pulzões vão passar, velho Que essa avenida aqui O negócio é louco, tá ligado? Aqui o negócio é brabo Avenidinha Essa avenidinha aqui agora, mano É movimentada Porque aqui é a rua da faculdade USP Movimentão pesado Aqui nessa avenida, velho Você é louco Se você moscar nessa avenida aqui Você bate, mano É 2P pra você bater, tá ligado? Parece que tem a policinha ali na frente, mano Acho que não é, não E aqui é a faculdade, mano USP Uma faculdade famosa aqui de Bauru A faculdade acho que no Brasil inteiro Ela é chique pra caramba Porque, mano Você tem que estudar pra caramba Pra você passar nessa aí, hein, mano É só foizinho mesmo Só tem dentista Só os... Os foizão Aqui nessa viradinha aqui Sempre tem comando, mano Não sei se a gente vai pegar uns comandinhos Mas sempre tem, mano Não sei qual que vai ser Mas eu acho que não vai ter, não Agora não tem Mas tem dia que eu passo aqui, velho Ixi, não dá outra, fi Os caras já preca já, nós Tamo indo mais um carro Vlog pesado Mano, hoje tá calor Hoje é dia de folga Então a gente tá aproveitando pra gravar Editar os vídeos aí Correr atrás dos negócios, tá ligado Olha os teusão das motos Estralando E dia de folga Um dia na semana Não dá pra fazer muita coisa Mas é o dia que a gente estrala mesmo A gente edita os vídeos A gente corre atrás Tamo quase, mano Tamo quase batendo 9 mil inscritos Falta pouco, mano O canal tá embalado O canal tá embalado Eu acho que até julho Eu acho que até por aí, mano Eu acho que já Que a gente já pega uns 9 mil inscritos Eu espero, né, mano Mas eu acho que dá certo sim Vou entrar aqui nessa avenidinha aqui Que o bagulho Gosto é pra rabo, velho Mano, eu curto essa paisagem aqui, mano Me traz uma alegria, velho Não sei porquê, mano Me traz um... Essa avenida aqui me traz um... Um clima bom, mano Sabe aquele lugar que você... Que você para, você olha Você fala, nossa, mano Aqui é um lugar que me traz pais, mano Tá ligado? E pra quem não sabe Aqui é o lugar que me traz pais, mano É um lugar que... Sei lá, mano Que eu curto pra caramba O negocinho ali no corcinho Tá solto, mano Debaixo Acho que é o negocinho do farol milha Do cara aqui, ó E aqui é um lugar que me traz pais, mano Acho que toda cidade tem um lugar Que traz pais pra alguém, mano E aqui é o lugar que me traz pais, velho Não sei porquê, mano Acho que é pelo lugar Pelo... Pelo clima Sei lá, mano O negócio é da hora Ó o camarão Ó o Renato Garcia, velho Tá passando aqui, tio Camarão chave, mano Amarelão Isso aí é louco, filho O negócio chama atenção demais Espero que esteja ficando bom aí as gravações E a chave, velho Todo mundo olhando com a gente com a câmera na cabeça, mano Incrível o negócio Valeu, obrigado Esse cara é humano também, né, mano Pra dar que nem humano Os caras tão trampando Tá ligado É isso aí, mano Respeito sempre Sempre é bom, né, velho Respeito onde você vai Humildade, respeito Isso aí é... É excelente Pra ter uma vida de sucesso Tá ligado Seja humilde, mano Uma coisa que eu praço pra vocês Seja humilde Seja humilde aí que A vida retribui, mano A vida retribui muito Você ser humilde Tá ligado Ser humilde Ter humildade sempre no coração aí, ó Ser uma pessoa de bem com a vida De respeito também Eu acho que isso aí é muito bom também Pra você conquistar muitas coisas Ô, mano Eu não consigo nada Eu não consigo nada Mano Não pare de trabalhar Foco sempre Seja humilde Continua na humildade Que a vida um dia Te surpreende, mano Todo mundo tem oportunidade na vida, velho Às vezes sua vida tá ruim Eu fiquei quatro anos desempregado Eu corria pra lá, pra cá Passava por muitas humilhações Na porta de empresa Muitos guardinhas Mandando um recado Pra todos os guardinhas aí, ó Que donos de empresa Que quando você tá desempregado Passa na porta das empresas aí, velho Aí os caras tiram o C, mano Fala que você tá passando de novo Esses caras aí, mano Que acham que não vai precisar de ninguém, mano Tá enganado, mano A vida dá a volta Você tá ligado Vai achando, tiozão Vai achando que você não vai precisar, mano Algum dia você vai tá desempregado aí, tio Nós vai chegar lá Tá trabalhando E vai fazer o mesmo Você gostaria que fizesse o mesmo, mano? Gostaria, velho Então respeito é primeiro lugar Tá ligado? E é nóis, mano Tô estralando aí, ó Estralando sempre, tá ligado? A tia Zé já ficou de zóio na nossa câmera ali Estralando Onde nós vai, vi? Novidade Mano, eu tô lutando pra mim Só fazer vídeo Só fazer vídeo Se a gente conseguir uns patrocínios aí Tiver uns patrocínios ajudando Fortalecendo, mano A gente só vai fazer vídeo, mano E vai estralar desse jeito, tá ligado? Não pode parar nunca De sonhar, tá ligado? E é assim, mano Que a gente vai Estralando Estralando sempre, mano É isso aí, galera Não pode parar nunca Carrinho onde a gente deu um talento, mano Passando aquele pretinho lá Que sai espuma Eu mostrei aí no canal Aí pra vocês Vou mostrar Eu não sei se eu vou lançar O vídeo primeiro aí Não sei não Já lancei, né, mano? Já lancei no canal Tô boiando Tem hora que dá uns bugs, tá ligado? Já lancei aí E o sprayzinho é bom, velho Você passa assim, ó Ele vira uma espuma Ele limpa o... Curti pra caramba E é isso aí, galera Não pode parar nunca Se você tem um sonho Vai pra cima, mano Que você vai conseguir tudo, mano Tudo na vida, tá ligado? E é nóis, mano Nóis Boi, a gente tá lá na garagem Vou gravar um vídeo com ele hoje Não pode parar, né? Boi, a gente Eu vou lá abastecer Eu vou abastecer Eu vou tá gravando aí Um carro vlog pesadão Vamos ver se dá certo Porque... Porque, mano Eu tomei esse dinheiro Esse mês Esse mês complicou, mano Eu paguei o Voyage Desde que quebrou o Voyage lá É, eu mandei arrumar meu celular também O cara me roubou, mano O cara me roubou 300 contos, tá ligado? Então, velho Essas pessoas aí Eu já mando um recado, mano Pra quem me roubou aí A vida vai cobrar E, mano, você vai ser roubado também, mano Você pode crer, mano Tudo que você faz de ruim pros outros Volta E essa é a lei da vida Esse é um recado que eu já deixo pra você Se você estiver assistindo eu aí, velho Que eu falei pra você que eu era youtuber Tá ligado? E... E esse é o recado, velho Você me roubou A vida vai trazer muitas coisas ruins pra você também Porque a vida é assim, mano Você passa perna em nenhum Tentei ser humilde Fui humilde com o cara Agi de boa fé E o cara Aproveitou da minha humildade E fez essas coisas, mano Então vai ser cobrado Isso aí é certeza, mano Isso aí é certeza E é isso aí, mano Vamos que vamos Não pode parar nunca Trazendo os carros Vlog Tô tentando todo dia trazer um vídeo Acho que essa semana passada aí Eu não consegui trazer vídeo a semana inteira Porque, mano Foi muita pauleira, mano Eu trabalhei demais Tava cansado Confesso que eu tava muito cansado, galera Então tava meio pra baixo mesmo, mano E... Chegando tarde Acordando já E não trabalhar Não tem tempo pra nada Mas mesmo assim, mano Eu tô ralando aí As madrugadas aí Passando acordado E editando os vídeos aí Pra galera Demorou? Então, velho E eu falo pra vocês Qualquer escolha que você tenha na vida Vai ter um preço, tá ligado? Isso aí é... É óbvio Isso aí vai ter um preço Eu escolhi fazer vídeo Então isso aí pra mim Tem um preço A qualidade de vídeo pra mim Tem um preço também Que não foi barato Tudo que eu gravo aí, mano A qualidade, tá ligado? A qualidade me custou dinheiro E muito dinheiro, galera Eu vou falar pra vocês É coisa de... De... É coisa... Tipo de equipamento Assim que eu tenho Assim, mano É coisa... Tipo assim Não é coisa igual De youtuber famosão Que tem um monte de equipamento Mas só os meus equipamentinhos Que eu tenho A GoPro, mano Só a GoPro, velho Me deu um... Nossa, um gastão, velho Cê é louco Suporte Comprei suporte da GoPro Foi caro também Comprei outras câmeras Que eu comecei a usar Comprei celular FIFO Comprei microfone Externo Que também foi caro Eu comprei também É, eu comprei várias coisas, mano Aproveitei pra gravar Acho que muitos estão falando Pra me gravar meu dia a dia Então esse foi meu dia a dia Espero que vocês tenham curtido aí Deixa seu like Se inscreve Ativa o sininho Compartilha pra geral Que tamo rumo a 9 mil inscritos Logo, logo Se Deus quiser E é isso aí Se tiver algum patrocínio aí também Pra ajudar a gente A gente testa produto Faz as coisas Fecha aquela parceria filé, mano Tamo junto É nóis E fui, mano Faz as coisas